A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL escutar este hadice bem encontra-se no livro de imamo At-Tabarani este hadice é de Salim Salim é filho de Sayyidina Abdillah ibn Umar Abdillah filho de Umar no tempo de Hajjaj ibn Yusuf vocês já ouviram falar de Hajjaj ibn Yusuf como era duro era rijo ele perseguia as pessoas Sayyidina Salim encontrava-se no palácio do Hajjaj, do governador Hajjaj disse para ele, estava Salim e seu pai, neste palácio neste lugar do governador Salim, filho de Abdillah Abdillah, filho de Umar Umar, aquele que é companheiro de Rasulullah, sallallahu alaihi sallam Hajjaj disse para Salim este homem eu condenei então toma ele vai abater a ele que significa vai executá-lo pega a espada vai executá-lo logo para que sirva de exemplo para os outros Sayyidina Salim pegou aquele homem até a porta do palácio e perguntou a ele escutar a pergunta escutar bem você fez salat al-fajjir o homem disse sim hoje eu fiz salat al-fajjir Salim disse para ele qualquer caminho que você quiser tomar vá eu não vou te mexer o homem foi-se embora Hajjaj pergunta a ele já executaste o homem ele disse não por que que não executaste o homem e aí ele começou a narrar o hadith apontando o seu pai ele disse eu escutei meu pai este que está aqui quem é o pai dele? Abdillah filho de Umar radiallahu ta'ala ela me dizer que ele escutou o mensageiro de Allah quem sou eu para mexer quem está na proteção de Allah quando você valoriza salat você valoriza salat mas não valoriza quem faz salat você sabe qual é o valor de quem faz salat se fosse você não mataria se fôssemos nojos como é que é? o homem não estaria morto? não estaria morto? já estaria morto por que? mas ele faz salat não faz salat a gente nem quer saber já estaria morto mas ele disse eu escutei o meu pai a me contar um hadith do mensageiro de Allah a dizer aquele que fazer o salat o salat aquele que cumprir com o salat o salat de manhã ele estará na proteção de Allah eu tenho medo de mexer as pessoas que estarão na proteção de Allah senão Allah estará contra mim seguido este hadith que nós estamos a falar primeiro seguido em Anas Ibn Malik radiallahu ta'ala quando ele disse vocês não tem nada que foi praticado no tempo do mensageiro de Allah senão o salat o que ele queria dizer para nós musulmanos queria dizer para nós musulmanos termos muita atenção nós não podemos achar uma inovação bonita enquanto nunca foi praticada com o mensageiro de Allah quem disse isso não sou eu é nossa mãe ela disse foram-se aqueles que seguiram o mensageiro de Allah e ficaram aqueles que contrariam o mensageiro de Allah onde é que nós estamos nessa palavra dela onde é que nós estamos foram-se aqueles que seguiam o mensageiro de Allah e ficaram aqueles que contrariam o mensageiro de Allah meu querido e amado irmão tudo que não foi cumprido com o mensageiro de Allah que não foi dito com o mensageiro de Allah não pratique isso por mais que as pessoas aplaudam por mais que as pessoas achem bonito porque tudo que contraria o mensageiro de Allah leva a perdição mesmo que te pareça subhanallah algo bonito mas qual é o mal se nós só queremos o mal não está as pessoas sentarem te ouvir o mal não está as pessoas sentarem o mal está você fazer algo que contraria o mensageiro de Allah começamos por aqui sempre interdividagem mas insha'Allah vemos chegar lá e jazakum Allah khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi e aí e aí Tchau, tchau.